Fala galera, tudo bem? Bom, tinha feito uma votação lá no Instagram do Olhar da Luta pra saber qual luta vocês queriam que eu comentasse essa semana porque excepcionalmente essa semana a gente não vai ter aquele tradicional vídeo de palpites com convidado especial, falando sobre mais lutas do card então eu pedi pra vocês escolherem uma das lutas e a luta escolhida foi Chris Weidman vs Omari Akhmedov então eu vou falar sobre essa luta hoje pra quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e também sigam o Olhar da Luta lá no Instagram porque eu sempre coloco as novidades ali do MMA, os casamentos de luta então acompanha esses palpites comigo, vambora! Bom, pra quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de fazer uma comparaçãozinha numérica antes de começar realmente a palpitar sobre as lutas eu fazia isso toda vez que eu tava sozinha, que eu fazia meu vídeo de palpite sozinha só aqui com vocês então vamos aos tradicionais números Chris Weidman tem 36 anos, enquanto o Omari Akhmedov tem 32 anos o Chris Weidman é bem alto, ele tem 1,87 de altura, 1,98 de envergadura enquanto o Akhmedov tem 1,82 de altura, 1,85 de envergadura o Chris Weidman tem um cartel de 14 vitórias, 5 derrotas e o Akhmedov tem 20 vitórias e 4 derrotas ele perdeu pro Dominic Reis, vinha de derrota também pro Ronaldo Jacaré venceu Kelvin Gastlon, mas acumulava antes 3 derrotas consecutivas ou seja, ele tá passando por maus bocados convenhamos que os adversários também eram bem duros, né? de todas essas lutas que o Weidman fez ele não perdeu pra nomes facilmente vencíveis aí, né? foram nomes importantes então vale ressaltar isso daqui também porque a gente sabe que normalmente o fã de MMA é assim ganhou, nossa, meu Deus, que cara sensacional perdeu, caraca, perdeu, tira pra nada então só pra gente relembrar aqui os adversários do Weidman realmente foram adversários bem duros e agora o Weidman precisa dessa vitória ele sabe disso e eu acho que o jogo dele se encaixa melhor já vou dizer o porquê o Weidman, ele tem um jiu-jitsu bom ele é afiado no wrestling e ele tem uma trocação muito boa também, né? ele normalmente gosta de trabalhar ali uma sequência de dois golpes ele nunca coloca um golpe sozinho ele sempre põe uma sequência de pelo menos dois golpes ele trabalha bem em pé acho que o ponto fraco dele mesmo é a absorção a gente sabe que o queixo dele não tem aquele poder todo, né? também os golpes ali na cabeça ele não consegue absorver com tanta facilidade talvez o Akhmedov consiga explorar esse ponto mas o Akhmedov é mestre em sambô e também tem uma mão bem dura bem poderosa com poder de nocaute só que acho que o ponto fraco do Akhmedov é que ele se abre muito, né? toda vez que ele chuta ou que ele coloca um golpe ali ele se abre completamente então isso acaba sendo um ponto fraco aí do Akhmedov e um ponto bom a ser explorado pelo Chris Weidman que eu acho que na trocação, no jogo em pé o Weidman, ele se sobressai apesar de todas essas derrotas da carreira dele eu acredito que ele vá vencer essa luta eu tô apostando no Chris Weidman apesar da boa fase do Akhmedov, né? que só perdeu pro Serginho Moraes pro Eliseu Capoeira e depois acumulou uma sequência de cinco vitórias consecutivas e um empate pro Marvin Vettori que é um cara bem duro mesmo assim, eu vou apostar no Weidman eu acredito que ele vai vir com tudo pra essa luta deve ter estudado bastante o adversário e acredito que ele vai vencer então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e deixem um like, tá bom? falou! Amora quer aparecer? acho que você não tá aparecendo agora você tá aparecendo Amora é assim, gente pra quem me segue lá no Instagram do Olhar da Luta sabe que eu sempre posto a Amora, nossa editora fazendo os vídeos ali preparando uma coisa nova essa semana a Amora tá preparando uma série de três vídeos especiais que eu espero que vocês gostem eu tô amando preparar esses vídeos então espero que vocês também curtam bastante né Amora? e aí Obrigado.